Hoje trago um vídeo extremamente bombástico, onde António Moxanga desmascar as boladas sujas de News e seu governo. Veja este vídeo. Qualquer pessoa entende que algumas coisas não batem certo, se não vejamos. Por que o governo foge, que nem o diabo da cruz, quando se trata de pedir a sério cooperação para o combate aos raptos? Por que muitos países sérios já se despropuseram a ajudar Moçambique no combate aos raptos? Por que o governo da Friulim nega essa cooperação? Nos últimos dias, quase que a nos entreter numa visita feita à Argélia, ouvimos que entre outros assuntos, a missão naquele país foi de pedir apoio no combate aos raptos. Faz favor, desde quando a Argélia já foi referência no combate aos raptos? Por que não procuram cooperação com países concretos e afirmados no combate aos raptos? Está claro que não há vontade política para combater os raptos. A ideia da Argélia é para nos entreter, porque sabem que nenhum resultado teremos. Apenas querem se aparentar que há interesse em combater os raptos e pedir-se ajuda internacional. No fim, todos sabemos, nenhum trabalho vai ser feito para o combate a este mal. O povo não é parvo. O povo sabe que este negócio dos raptos é uma coisa, não é coisa de amadores. É negócio que envolve pessoas que fingem combater a si mesmas. Por isso, essa coisa de cooperação com a Argélia é conversa para o boi dormir. A partida, sabe-se que é um comboio no mar. Infelizmente, Moçambique nunca esteve tão no fundo do poço. Nos mandatos do Sr. Presidente Felipe Nuz, o nosso país tornou-se num narco-estado e de boladas, onde a indústria dos raptos está institucionalizada e é a mais rentável. Para a ingenuidade dos que só estão nesta casa para bater palmas e aprovam tudo, não me surpreenderia que fosse solicitada uma emenda pontual ao artigo 104 da Constituição, passando o narco-tráfico à indústria dos raptos e boladas a ser os fatores impulsionadores da economia nacional, diga-se, da economia da lista frelimista predadora. Quantas boladas? O jornal, ponto por ponto, denunciou a violação da lei de propriedade por parte de um colega que senta do outro lado, à causa da duplicação dos celulares. Claro, não vai acontecer nada a ele, é camarada. E nada podemos esperar da PGR. Por isso, recomendo à Comissão da Ética Parlamentar, a 9ª Comissão, a tratar este assunto, que é da sua alçada. Também é assunto da alçada da Comissão Permanente. Será que a senhora Presidente terá coragem para tanto? Duvido. O mais grave na duplicação de vencimento é que nas Assembleias Provinciais há professores que virão seus ordenados congelados em nome da Lei da Propriedade Pública, em violação do artigo 38 da mesma lei. Na HCB, chegam notícias horríveis sobre a gestão do atual PCA, onde a apetitosa área de procuramento passou a estar sob a gestão pessoal. E muito se duvida da competência das pessoas que indicou para a gestão daquela empresa, naquela área. Mais uma gestão a estilo Bolivistol das Linhas Aéreas de Moçambique, instalando-se na HCB. Isto acontece porque o PCA tem uma missão, facilitar e alimentar a família de quem é chefe do governo. Ainda na HCB, o PCA nomeou seu irmão para diretor de Hidrologia e Segurança de Barragem. Tem um dos salários mais altos. Também trouxe amigos do irmão que fazem parte de um grupo de STIC da família deles para a HCB. O irmão do PCA é quem manda e desorganiza a empresa. Tirou também o diretor financeiro. Está há quatro meses a empresa sem diretor financeiro. Tirou o diretor dos recursos humanos, que estava na empresa há 15 anos. Colocou um amigo, que está a fazer contratações sem concurso público, a mando do PCA. Houve concurso de beleza na escola local, onde concorreu a filha do irmão do PCA, mas que perdeu, porque de beleza não tem nada. O assunto foi discutido com o presidente de Júri, que é um professor da reviria da escola. A filha do irmão do PCA não ganhou e o professor, presidente de Júri, foi sacrificado, porque não protegeu a filha do PCA, que se gaba por ser amigo dos filhos do presidente da República. O que é isso mesmo, senhor primeiro-ministro? Por que é que a HCB está há quatro anos sem diretor financeiro? Por que é que o PCA ficou com peleiros de procuramento de projetos? Expliquem-nos, senhor primeiro-ministro, o povo quer saber. Por isso, nenhum discurso, por mais bonito e promissor que façam os senhores da Frelim, vai acalentar os moçambicanos. Os moçambicanos sabem que vocês não têm intenção nenhuma de fazer um bem, tanto menos de combater os rapos. Por isso, negam qualquer cooperação séria. Não se conhece experiência alguma no combate aos rapos por parte da Argélia. Sabemos que não vai dar em nada, porque vocês querem que não dê em nada. Assim como querem que a gestão predador e servil na HCB e outras empresas públicas para tirarem benefícios destas a favor dos vossos bolsos, dos vossos filhos, esposas e familiares. A vossa chama, a vossa governação chama-se, governação vergonha. A pior de todas em quase 50 anos de independência. Até salários para funcionários públicos passaram a ser uma incógnita no fim do mês. Será que passaram a jogar a viatura para conseguirem pagar salários? Mas, haja vergonha, senhor primeiro-ministro, não faz sentido o salário de fevereiro ser pago no dia 6 de março do mês seguinte. Mas nunca falta dinheiro para fretar avião com aeromoças turcas para cantarem parabéns ao chefe do governo. Nunca falta dinheiro para pagar toda a logística da numerosa delegação para inaugurar uma casa do administrador na Magalhães de Costa e alguns cubículos na província de Nampula. Onde já viu-se um presidente de Sérgio de Maputo para inaugurar uma casa do administrador de Magalhães de Costa? Vocês têm ideia de quantas casas, quantas escolas, quantos hospitais iriam construir só com dinheiro gasto em logística para o corte de fitas que o chefe do Estado tem realizado nos seus dois mandatos? Se gosta tanto de inaugurações, por que não inaugurar também o cemitério de Michafetem? Também merece a inauguração de sua Excelência, Filipe Jacinto Núcio. Estando a lógica das inaugurações desta governação, vou governar à minha maneira? Como uma vez disse ao jornal Savan, o presidente está a discriminar aquela infraestrutura do Estado a não colocar com a devida vênia a obrigatória lápide presidencial. Por favor, senhor campeão de desastre, vá inaugurar e deixe a lápide no cemitério de Michafetem. Não deixe seus créditos em mãos e as leias. Continue com a governação maneira a maneira. Sobre o terrorismo ou a insurgência, a filosofia não foge muito a desgrapos. Há uma corrupção de que o recordecimento nos últimos tempos pode ser fruto de alinhamentos tendo em conta a uma eventual sabotagem do ano eleitoral. Se isso for verdade, então há mal interna, tal como aquela que está por detrás de rato. A insurgência em Cabo Delgado já vai para o seu sétimo ano. O que temos ouvido pelas autoridades? A Frilhima minimizar o problema e combate os jornalistas que investigam essa matéria. As últimas palavras do governador de Cabo Delgado falam por si. Enfim, o governo da Frilhima quer que pouco ou nada se saiba sobre o que está a acontecer no Teatro Operacional Norte. Nesta casa questionamos como o Ruanda veio parar em Cabo Delgado. E as respostas foram as típicas de arrogância, dizendo da Frilhima, que o cidadão já conhece, agora que é estranho o recordecimento da violência non-eleitoral. É assim estranho mesmo. E perguntam-se quem ganha com isso. A resposta é óbvia. É quem exerce o poder. Por isso, é percepção dos moçambicanos de bem que esta história de insurgência está mal contada, tanto quanto a dos rapos. Aliás, quando se emocionam, dizem que conhecem os cabecilhas. E muito depois dizem que os terroristas não têm rostos. Enfim, organizem-se para não caírem em contradições. Os sinais obscuros que são lançados deixam muito a desejar. Pouco se percebe. Sob a repetida amizade entre o presidente da República com o presidente ruandês, da história tutubeante, chove no mola, da total energia, pouco se percebe. Cabo Delgado, a ser o principal local de desembarque de drogas, que depois segue de forma intocável e escoltada para os outros lugares do país e estrangeiro. Dá a entender que a verdade sobre esta insurgência ainda está por vir. E alguns nomes voltarão a ser notícia por isso. Restando ainda alguma alma nos vossos corações, sei que é difícil. Peço em nome das vítimas para que se coloquem no lugar deles. Abaixo o terrorismo, abaixo os rapos, abaixo o narcotráfico, abaixo as boladas com bem do Estado, abaixo ladrões de votos, abaixo falsificadores dos resultados eleitorais. Senhor Primeiro-Ministro, a vossa organização é uma salada russa. O Ministro do Interior é obrigado a responder questões da alçada das Forças e Defesa de Moçambique, ao invés de se concentrar nos assuntos de segurança e ordem pública. O Ministro da Defesa nunca vê responder questões da ordem pública nesta casa. Querem dizer e dar a entender que o Ministro da Defesa não é competente, pode escorregar e dizer verdades proibidas ao responder nesta casa do povo? Na área das obras públicas, há mais pontes a cair com esta chuva, estradas a cair, escolas e centros de saúde a cair, por causa da tempestade severa. As autoridades deviam se pronunciar, porque sabem que a qualidade das nossas infraestruturas é precária. Pensamos nós que seria oportuno interromper-se as aulas até que as condições meteorológicas melhorem, de forma a proteger as nossas crianças. Por terem me escutado, meu muito obrigado. E aí está o próprio, então, António Muxanga, desmascarando de forma clara e crua as boladas sujas de Flip News e o seu governo, de como é que tem feito, então, parcerias e acordos que na qual não levam a lugar nenhum ao país. Basicamente é este vídeo que eu tinha para si, para hoje, mas amanhã temos aí o nosso convite já estendido. Amanhã, 13h30, temos mais novidades aqui para lhe manter informado sempre. Não se esqueça, então, de se subscrever e, claro, partilhar o vídeo, deixar o seu like e comentário. Por favor, nos ajude com isso, nos ajudará muito. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.